Bem-vindas ao canal! Eu sou a Joyce e esse aqui é o Arthur, o amor da minha vida. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra você as comprinhas que eu fiz pra minha casa, especialmente pra cozinha, né? Comprei jogo de panela, comprei utensílios pra organizar geladeira, comprei algumas coisinhas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo participando do vídeo, tá bom? Bora pro vídeo! Eu vou começar mostrando as coisas menores, né? Fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Então eu comprei esse kitzinho aqui de organizador pra geladeira. Eu não encontrei pela internet, então eu comprei aqui no chinês, que tem aqui no meu bairro, e por isso eles são de plástico, não tinha de vidro. Mas eles são herméticos, eles são BPA free e filatos também free, e são 100% herméticos. Ele não é tão seco, ó, tá vendo? Não tem aquela textura de material de geladeira. E aí eu comprei três no mesmo tamanho, pra eu colocar verdura, tomate, cenoura. E comprei esse menorzinho aqui, que é pra eu colocar as uvinhas que eu compro pro Arthur. Eu não sou de ficar colocando frutas na geladeira, gente, porque eu tenho muita sensibilidade nos dentes. Então se eu coloco fruta na geladeira, eu não como. Então na geladeira eu só coloco mesmo o que estraga muito fácil, o que precisa ir na geladeira, tipo morango, uva, melancia, essas coisas. Manga, kiwi, laranja, não coloco na geladeira, senão eu não posso comer. E aí foram esses quatro, né, três do mesmo tamanho. E um pequenininho pra frutinha cortada. Eu sempre fui contra esse negócio de ficar colocando esses tipos de potes em geladeira pra organizar. Porque como eu não sou do time da limpeza, né, gente, odeio lavar louça, pra mim isso aqui é mais louça pra lavar. Porém, por outro lado, né, ele ajuda você a evitar estragar muitos alimentos, porque você deixa a geladeira mais organizada, fica tudo mais visível. Então eu acredito que estraga menos alimentos, então é uma coisa que eu vou tentar manter, vou tentar colocar na minha rotina. Vamos ver se vai dar certo. Quando eu for organizar a geladeira eu gravo e mostro pra vocês. Dei essa forminha de ovos, cabem 12 ovos aqui. Porque aqui na Espanha, gente, é principalmente agora que vai fazer o calor, né, que tá chegando o verão. Aqui a gente bate máxima de 42, 43 graus, então não dá pra deixar ovo na porta, né, porque o risco de estragar é muito grande. Então eu comprei isso aqui pra eu deixar mais pro fundo da geladeira. Comprei também esse negocinho aqui, que eu não sei o nome disso, mas é pra eu tentar fazer umas panquequinhas pro Arthur com formatos lúdicos, tipo do Mickey, coração. Você põe o creme aqui dentro e faz na frigideira com esse bico, né, você consegue fazer os formatinhos. Eu ainda não testei, né. Tudo isso aqui tá aguardando eu gravar vídeo já faz tempo, gente. Aí eu comprei esse descanso de concha, né, que é pra não sujar a pia, foi a única cor que eu achei. Não gostei muito da cor, que eu não sou muito do time do rosa, mas foi a única cor que eu achei. Então é pra não sujar a pia, você põe a colher aqui, deixa eu ver. Acho que vocês já viram, né, você põe assim, ó, a colher descansando e aí não suja a pia. E aí eu comprei essa colher de silicone, que é pro meu jogo novo de panelas. Comprei essa espátula, que é pra poder raspar algum restinho de comida que sobrar em alguma panela, né. Eu espero que não grude, porque a panela que eu comprei, o intuito é não grudar, né. Mas eu comprei, porque às vezes a gente precisa e a gente acaba usando a colher normal e rala tudo, né. Comprei esse raspador de vitrocerâmica, que é pra poder tirar a sujeira do fogão. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês como que eu uso, comentem aqui embaixo. Isso aqui é um tampão universal, que é pra usar na banheira lá, do meu banheiro que não tem. Eu falei pra vocês que eu não sou do time, né, de ficar colocando muita coisa na geladeira, pra não ter motivo pra lavar depois. Eu comprei só três desses, que é pra eu fazer o teste, ver se eu vou me acostumar. Então, eles não tinham tampas, infelizmente, mas foi isso que eu encontrei na lojinha. Esse é um pouquinho menor, esse é médio e esse aqui já é bem maior, olha. Eu ainda não sei como eu vou organizar, mas quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. Os produtos de limpeza ficam dentro do armário, no espaço apertadinho. Quando eu preciso de um, eu preciso tirar todos pra eu encontrar esse um, né. Então, eu comprei isso aqui, pra eu colocar eles dentro, igual tá aqui na embalagem, pra ficar mais fácil de eu encontrar e de eu tirar na hora que eu for usar. Comprei dois. Essas coisinhas aqui que eu mostrei, eu comprei no chinês e eu gastei 66 euros. Então, bora que eu ainda vou mostrar o meu jogo de panelas, meu aparelho de jantar, e tem mais umas outras coisinhas pra casa também, utensílios que eu comprei e eu vou mostrar agora. A dica que eu vou passar pra vocês agora, eu peguei esses dias no Instagram, eu já tava com a ideia de fazer isso e eu vi, eu falei, nossa, vou comentar lá no canal. Que é o quê? Você que costuma usar muito paninho em casa, eu vou falar porque às vezes eu esqueço. Às vezes a gente confunde o paninho que a gente usou em uma coisa e usa em outra, né. Então, isso não é muito higiênico. E o que que eu fiz? Aqui é muito baratinho esses paninhos, então todos os que eu tenho eu vou jogar fora. E eu vou separar as cores, uma cor pra cada parte da casa. Por exemplo, eu tenho duas embalagens, né, então vou deixar dois, os amarelos pra cozinha, o azul pro banheiro, o rosa pra sala, pros móveis, o verde pra limpar as janelas, entendeu? Eu acho que ainda vou precisar de mais, mas eu tenho outros aqui que eu posso deixar esses outros só pro banheiro. Lá vai eles de novo, deixar só pro banheiro e esses aqui eu uso pro restante da casa. Mas você separar, assim, por cor é uma forma de você não misturar. Então, quando você for pra cozinha, você vai lembrar que o amarelo não é da cozinha, sabe? Alguma coisa assim de acordo com o que você separar. E aí eu tenho mais uma espátula aqui, essa é pra raspar latinhas, né, tipo leite condensado e tal. Tenho mais uma espátula. E tenho esse pote aqui pra colocar talheres, porque, como eu falei pra vocês, meu armário é pequeno e eu não tenho onde ficar guardando as coisas. Então, essas colheres maiores, conchas e tal, eu não tenho onde guardar. E elas acabam ficando dentro de uma lata lá que tá me dando muito trabalho. Então, eu comprei isso aqui, que eu coloco lá no fundo do armário, ponho elas dentro e aí eu já economizo um espação, né? É tipo de alumínio, ferro, não sei que material é esse. Mas é isso, pra eu colocar as colheres dentro. Essa tampa de micro-ondas, que eu... A que eu tinha, que era muito grande e não cabia, que micro-ondas é daquele menorzinho, então eu comprei essa tampinha. E essa esponjinha de limpar vitrocerâmica, que é pra eu não arranhar ela. Então, é uma esponja própria pra vitrocerâmica. Ela é de microfibra e atrás ela é um pouquinho mais áspera, mas ela é de tecido. E isso aqui também, tipo um rodinho, diz que é pra raspar vitrocerâmica, mas eu acho que não funciona. Então, eu comprei também pra tirar resto de alimento das panelas, porque é de plástico e é um tamanho que eu acho que vai caber dentro das panelas. Gente, comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu trago mais vezes, né? Agora que eu tô trocando as coisas da minha cozinha, da minha casa, eu vou ter bastante coisinhas pra gravar. Trocar os copos. Eu geralmente gosto de copo grande, mas meu marido adora tomar café no copo, ele não gosta de tomar café em xícara. Então, o que eu tive que fazer? Comprar copos pequenos, mas eu queria uns copinhos mais bonitinhos, que não tivesse cara de copo americano, sabe? E aí eu encontrei esses aqui, eu comprei seis, deixa eu ver quantos eu comprei. Comprei cinco, tá faltando um porque ele veio fora da caixa e ele não tá aqui. Mas eu comprei cinco e vou tirar tudo que tem dentro do armário, vou dar pra vizinha, vou dar pra alguém e vou deixar esses aqui. Porque como eu já disse, né, eu não tenho espaço. Olha, gente, que fofinho. Então, eu comprei ele com esse formatinho, né, com esses desenhos que ficam um pouquinho mais bonitinhos do que um formato de copo americano. E aí dá pro meu marido tomar café, que na verdade é muito gostoso tomar café no copo, né? O café parece que fica mais quente. Eu, particularmente, amo xícara, mas às vezes eu também tomo no copo. E aí, se eu compro copo muito grande, eu só vou usar pra beber água e beber suco. Então, vai ocupar espaço no armário, que eu poderia guardar outras coisas, né? Então, eu vou tirar o que eu tenho lá e vou deixar só esses aqui. Bonitinho, né? O que vocês acharam? Então, ó, também comprei esse aparelho de jantar. São quatro peças de cada, quatro xícaras, quatro pratos fundos, quatro de sobremesa e quatro desse maior. Por quê? Eu pensei, ah, eu vou comprar xícara de café. Tudo bem, só que toda vez que eu vou tomar café, eu pego xícara grande. Eu nunca uso as de café. Também iria ocupar um espaço que eu não tenho. Então, eu comprei um kitzinho que tivessem as xícaras que eu costumo usar e os pratos que eu gosto. Aí, aqui seria a composição do jantar, né? Que é a entrada e mais o prato raso. E ele é mais fundinho, ó, tá vendo? Tem essa curvinha aqui, ó, ele é mais fundo. E o de baixo, ele é bem grandão, ó. Olha o tamanho da minha mão. E ainda sobra espaço. E aí, vem a xícara e o de sobremesa. Eu gostei, gostei da cor. Mas, né, eu falei pro meu marido já, quando eu tiver na minha casa maior, com um armário grandão, eu quero mais de um tipo de aparelho de jantar. Por enquanto, vai ser esse daqui. O que vocês acharam, gente? Lindo, né? Eu amei. Amei a combinação das cores. E, ai, eu particularmente amo xícara. E agora, a gente vai pra parte principal desse vídeo, que é o meu jogo novo de panelas, gente. Que eu tô apaixonada. Essa é a panela de 20 centímetros, gente. Esse jogo é de granito branco. É antiaderente. Na embalagem fala que, por conta desse material, ela é livre de PFOS e PFOA, que são materiais que são tóxicos, né? Que são prejudiciais pra saúde, que vem aí no antiaderente de algumas panelas. Eles também dizem que ela aquece de forma rápida e uniforme. E que a base de ácido inoxidável, ela permite que essa panela seja aceita em vários tipos de fogões. Inclusive, o de indução. O meu é de vitrocerâmica, né? Mas também daria pra usar no de indução. Essa é a frigideira de 24 centímetros. Eu tava bem ansiosa pra poder ver, né? Saber como que ela é. Porque eu tava precisando muito de uma frigideira. E eu acho que ela vai me ajudar bastante. Porque eu faço bastante ovo aqui em casa. E eu preciso de uma frigideira que não grude. Faço panqueca, né? Faço omelete. Então, ela vai me ajudar bastante. Inclusive, tem outra panela de 24 centímetros. E eu vou usar a tampa nela. Gente, comenta aqui o que vocês estão achando dessas panelas. Porque eu tô apaixonada. Essa aqui é de 18 centímetros. E eu gostei muito dela porque ela tem um tamanho ideal pras comidas e refeições que eu faço aqui em casa. Que é pouca comida, né? Então, vai me ajudar bastante. Eu vou fazer feijão nela. E talvez também, sei lá, uma coisa ensopada. Um caldinho pro Arthur. Uma sopinha. E eu coloquei a mão aqui pra vocês verem. Que ela é bem altinha. Então, alguma coisa que eu for ver, acho que tem mais dificuldade pra derramar. E aí, tem essa outra frigideira que é de 28 centímetros. Ela é bem maior, né? Eu não sei se eu vou usar ela com muita frequência. Creio que não. E essa aqui é a panela de 24 centímetros. Que eu falei pra vocês que eu vou usar a tampa na frigideira. E eu vou mostrar pra vocês que cabe aqui certinho. Olha. Top! Isso ajuda bastante, né, gente? Porque ficar comprando tampa separada é um saco. E aí, eles mandaram esses dois aqui assentos de panela, né? Descanso de panela aqui. Eu não sei se eu vou usar porque não é bonito, né? Mas acho que numa hora de necessidade ajuda bastante. E essas conchas aqui, elas não vieram de brinde, né? Eu escolhi uma opção, que essas conchas vinham junto. Então, eu paguei por elas. Então, veio essa espátula, aquela concha ali. E também veio uma pinça. Todas elas de silicone. Eu amei essa cor. E como eu falei pra vocês que eu tenho pouco espaço no armário, acabei de fazer o teste. Olha só pra vocês verem que legal. Cabe uma dentro da outra. E isso aqui é outra dica pra vocês, gente. Se eu soubesse disso antes, eu teria evitado muito o risco de panela. Colocar um papel toalha entre uma panela e outra, se você for empilhar assim, pra não riscar o antiaderente. Ou teflon, né? Agora eu vou fazer a cura das panelas. Eu vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês que eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida. Então, primeiro é lavar elas com todo cuidado, né? E depois secar bem. Com a panela lavadinha e bem seca, agora a gente vai colocar o óleo, pincelar, pra poder preparar ela pra aquecer. Agora, gente, eu pincelhei o óleo pra você saber a quantidade certa ou a hora que você tem que parar de pincelar. É a hora que o pincel estiver escorregando com facilidade. Então, aí você sabe que a panela já está completamente coberta de óleo. Só aí, então, você pode levar elas pro fogo e colocar numa temperatura baixa. A cura é feita em temperatura baixa, gente. Não é em alta temperatura. E aí, a hora de tirar, que você vai ver que ela já está quente, que o óleo mudou até um pouquinho ali, né? A consistência dele. Você pode tirar e secar da maneira que você quiser. Tem gente que lava depois da cura. Eu não vou lavar, só vou passar esse papel aqui pra poder tirar o excesso do óleo. Vocês vão ver. Olha aqui como é que está ficando. Ela ficou limpinha e sequinha. E como a ansiedade é o meu sobrenome, eu fiz aqui uma omelete pra poder ver se ela funciona. E, realmente, gente, o ovo... Eu não sei se é porque é omelete, né? Ele não escorreu. Mas assim que você enfia a espátula, ele solta facilmente. Comenta aqui o que você achou desse jogo de panelas. Eu estou apaixonada. Pra mim, ainda falta o canequinho, né? Mas aqui eles não têm muito costume de usar aquele fervedor de leite, sabe? Que a gente usa no Brasil pra ferver leite, ferver água. Que é muito difícil achar. Comenta aqui o que você achou. E não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.